E aí turma, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre essa matéria que eu publiquei há pouco lá no blog do campus.com.br Fortaleza paga 6 milhões por Caleb, nono reforço para a temporada e supera os 20 milhões em contratações Isso mesmo, vamos lembrar Martinho Lucero, 4 milhões e 600 mil Júnior Santos, 3 milhões e 600 mil Dudu, 3 milhões e meio Bruno Pacheco, 2 milhões E olha que eu não estou contando o Tomás Pochettino, nem o Pikachu e nem o Lucas Esteves Os valores esses não foram revelados O João Ricardo, pelo que eu apurei, não houve custo para o Fortaleza Só para lembrar, o Caleb é meio campista, tem 22 anos, ano passado fez 27 partidas pelo Galo Ele não era titular absoluto, mas era o meio campista que sempre entrava e fez um gol Mais informações lá sobre o Fortaleza, sobre o elenco tricolor, quantos jogadores o voo e voo da conta Blog do campus.com.br Até mais gente